A 29 anos ele é o homem forte do Egito. Aos 82 anos, Rosny Mubarak ainda não anunciou sua candidatura para as eleições presidenciais de 2011, o que seria seu sexto mandato de seis anos. Mas membros do governista Partido Nacional Democrata já garantiram que o líder egípcio vai concorrer. Alguns observadores questionam se o presidente estaria apto a seguir no comando, devido ao desejo de mudança da nova geração. O importante é que os jovens estão lutando por seus direitos. Por que em especial os jovens? Porque graças à internet, eles se tornaram mais conscientes e encontraram uma maneira de se expressar. A mudança pode ser personificada por Mohamed ElBaradei. Desde que voltou para o Egito em fevereiro, o ex-chefe da Agência Internacional de Energia Atômica está chamando a atenção e tem apoio político e popular para se eleger presidente. As pessoas descobriram uma alternativa real. Ele não está dizendo nada novo e não precisamos de um novo rosto na oposição. Mas precisamos de um candidato a presidente decente, porque a oposição não tem um candidato tão forte como ElBaradei. ElBaradei deu sinais de que pode disputar as eleições, mas já disse que só o fará se houver igualdade de condições. O governo renovou legislações de emergência e insiste que não vai reverter uma emenda constitucional que proíbe a candidatura de ElBaradei como candidato independente. Especula-se que o filho de Mubarak, Gamal, está sendo preparado para suceder o pai. Boato que já irritou líderes de oposição que, junto com ElBaradei, estão convocando o boicote das eleições legislativas de 28 de novembro. É preciso esperar para ver se a tão desejada mudança no Egito será possível ou não.